É, mas tem, é espetacular, é espetacular, não há problemas. Eu amo o jeito que você fala, eu amo as coisas que você wear, eu quero o teu número tatuado, com a mão em água, eu sinto, porque quando o dia vem, eu sei que você não vai estar lá, e cada vez que eu me torne, você vai desaparecer. Eu quero que você se transforme, eu quero que você se transforme, eu quero que você se transforme. Eu quero que você se transforme, eu quero que você se transforme, eu quero que você se transforme. Eu quero que você transforme, eu quero que você transforme, eu quero que você se transforme. I want your number tattooed on my arm in ink, I swear Cause when the morning comes, I know you won't be there But every time I turn around you say Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you You're there, the next one you're gone Been waiting for you all night to come on You know what I need You know what I want You know what I need now You know what I need now Nice to meet you What you need Let me treat you To a drink Nice to meet you Baby Baby treat you To a drink Nice to meet you I love you Let me treat you And let me treat you Obrigado.